A Polícia Civil do Rio prendeu hoje o ator José Dumont em flagrante por armazenar imagens de pornografia infantil no celular e no computador pessoal. O ator já estava sendo investigado desde agosto sob a suspeita de estupro de vulnerável. A denúncia partiu de vizinhos. Segundo a investigação, câmeras de segurança do condomínio onde ele mora flagraram Dumont abusando de um adolescente de 12 anos com beijos e carícias. A polícia afirma que ele se aproximou do menino há um ano ao oferecer ajuda financeira e presentes. Hoje, ao cumprir mandado de busca e apreensão na casa do ator, os policiais encontraram vídeos e fotos com pornografia infantil no computador e no celular dele. A justiça também tinha autorizado a quebra de sigilo. José Dumont foi preso em flagrante. Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, armazenar imagens de sexo envolvendo crianças é crime. José Dumont foi levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente. O ator, de 72 anos, começou a carreira no teatro. Participou de mais de 40 filmes, como O Homem que Virou Suco, A Hora da Estrela e Dois Filhos de Francisco. Foi premiado como o melhor ator em vários festivais, como o de Gramado, em 1981. Na Globo, estreou na década de 1970, em programas como Caso, Verdade e o seriado Carga Pesada. Protagonizou o especial Morte e Vida Severina, que ganhou o prêmio Emmy Internacional. Fez mais de 15 novelas e séries. Atualmente, gravava a participação numa produção do Globoplay. José Dumont também trabalhou na extinta TV Manchete, onde fez O Pai da Juma na primeira versão de Pantanal. Na Record, onde ficou por quase uma década, participou de séries, como Milagres de Jesus, e novelas, como Caminhos do Coração e Mutantes. Em nota, a Globo afirmou que, abre aspas, O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela Todas as Flores, a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. A defesa de José Dumont não se pronunciou. Acesse o nosso site www.pantanal.com.br